Olá meus amigos de Uruçuí, em passagem aqui pela rua Jurtino Leite e bem nos fundos aqui na quadra do colégio Cícero Coelho aqui tá a cobertura da quadra encontrei com esses amigos daqui da Rio Neves embelezando nossa cidade fazendo aquela limpeza aqui na borda aqui das calçadas vou mostrar pra vocês aqui a companheirada como é com pegada aqui no canudeiro é isso aí, o pessoal da Rio Neves aqui é limpando esses negócios aqui da calçada do bairro água branca vou bater um papinho aqui com esse primeiro aqui bom dia meu amigo, como é que estão as coisas aí? e o serviço aí, tá pesado ou dá pra levar? pesado mas vale com fé em Deus vai né? com fé em Deus é isso aí meus senhores, pra quem não valoriza esse tipo de mão de obra o negócio aqui não é brinquedo não eu por exemplo, se me botasse aqui pra trabalhar até 11 horas 9 horas eu abria no oco do mundo nunca mais pisava aqui que o negócio, nesse capim de burro aqui não é brinquedo não pesado, pesado, pesado olha aí nosso amigo Lindoca, o lateral esquerdo aí do melancia meu amigo, deu um alô aqui meu amigo Lindoca tá no pesado aí o Lindoca disse que não é muito chegado a microfone não ele não quer conversa com o Nelto nervoso não mas é isso aí, passando aqui só pra aproveitar e parabenizar aqui esses pais de família que estão em busca do pão de cada dia de seus filhos, de sua esposa hoje em dia até pra achar essa mão de obra aqui em Uruçuí tá difícil porque o Bolsa Família Federal não deixa, os 600 do Lula não deixa de cada 100 que chama 90 abre fora ninguém quer serviço tem muito a empresa tá precisando de mão de obra aqui pra fazer essa capina mas quem foi que disse que o povo de Uruçuí quer? quer desgraça, 600 reais todo mês na conta ainda tem uns filhos, que se tiver filhos aí aumenta a mulher tava dizendo quem que quer emprego? eu com o Bolsa Família aí eu tenho três filhos, estão recebendo quase 3 mil reais o diabo é quem vai trabalhar e com essa imagem aqui eu encerro essa matéria cobra choca a lente nervosa do município de Uruçuí